Encosta tua cabecinha no meu ombro e chora Encosta tua cabecinha no meu ombro e chora Que não vai embora Quem chora no meu ombro e chora Que não vai embora Porque gosta de mim Amor, eu quero teu carinho Porque eu vivo tão sozinho Não sei se é saudável e frigo se ela vai embora Não sei se é saudável e frigo se ela vai embora Se ela vai embora Porque gosta de mim Encosta tua cabecinha no meu ombro e chora Me conta logo a tua mágoa toda Quem chora no meu ombro e chora Que não vai embora Que não vai embora Que não vai embora Que não vai embora Porque gosta de mim Que não vai embora Que não vai embora